Isabel, queria te perguntar, você já fez alguns trabalhos pra Disney. Hã? Inclusive, um eu não peguei, porque você fez a Margarida na Hot Tales mais recente, não é? É, eu tenho feito ela, né, porque a Cris, infelizmente, né, a Cristiane, Luizy, que era quem fazia, faleceu, e eu que tô substituindo a Cris. Eu só peguei a primeira versão do Hot Tales, a segunda, eu cheguei a assistir. Ah, tá. Bom, acho que de 2000 e, acho que a Cris faleceu em 2021, uma coisa assim. É de lá pra cá, é o que tem feito, e a gente tem gravado até ainda. Tem Mickey, né, tem a casa do Mickey. E aí, o que tem, existe, a gente tem, amanhã de manhã, acho que eu tenho, ou amanhã de manhã ou à tarde, eu tenho horário. Eiii! Eu tenho horário pra gravar, né? Pode divulgar isso em detalhes ou não? Não, acho melhor não. Não, não, não. Dizer que a gente tá dublando, não tem problema, não. Já tá dublando faz tempo. Antes da empresa divulgar, né? Ah, tá. Não, mas não, já tá, já tem, acho que já tem episódio passando, porque eu já tô dublando, já tem esse tempo todo. Eu vou aperiguar essa informação e, se tiver problema, eu corto. Ah, maravilha. Mas eu acho que não tem, não tem problema, não. Beleza. Você abaixa, tem outra pergunta aí, meu? Eu não fiz ainda pergunta. Não, 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 não. Então, mas eu tava falando, você fez alguns trabalhos pra Disney, inclusive eu cheguei a ver alguns, quando era mais novo, que foi a Nova Ano do Imperador e a Princesa e o Sato, se eu não me engano, né? Sim, é, eu fiz a mãe dela, né? Aham. Aí eu e as mães. Você gosta? É legal, né? Eu gosto. É, é sim, é muito... Você acha que o filme, assim, encaixa com a sua voz, os trabalhos? Porque você falou que a sua voz tende a ser mais, uma coisa mais mãe, né? Mamãe! Pois é. E já fez a mãe pra Disney, né? Pois é. Mas que eu saiba, sim, né? É, fiz na Nova Onda do Imperador, fiz... Essa que eu te falei, essa que eu te falei, que é uma série, a Irmã do Meio, é da Disney também. O produto é da Disney. Eu também sou a mãe. Eu fiz a mãe do Nemo. Nossa, fiz a mãe do Nemo. Olha só. A Coral, né? Fiz a mãe da Princesa Tiana. Fiz a mãe da Princesa Tiana, né? Da Princesa e o Sapo. Exatamente. Aí mãe do Bambi, que ela aparece pra ele, né? Ela é morta, né? Na verdade. E aí ela... Spoiler! Spoiler! É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. Eu sei, o filme tem... Essa do Bambi. Eu sei, o filme tem... É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente.